Ir ao banco e ficar por horas na fila para pagar uma nota fiscal. Sinto até calar frios só de imaginar essa cena. Ainda bem que almas caridosas resolveram facilitar a nossa jornada empreendedora através de ferramentas digitais. Mas essa facilidade pode trazer alguns perigos. De acordo com uma pesquisa, em 2021, o Brasil ficou na quinta posição entre os países que tiveram mais crimes virtuais, envolvendo principalmente os setores de varejo, finanças, hotelaria e manufatura. Por isso, a melhor forma de evitar essas ameaças é se protegendo. Nunca abra anexos em e-mails de spam. Use senhas fortes e contrate um bom antivírus. Sucesso e até a próxima. Valeu! Você ouviu o Papo de Empreendedor. Saiba mais no canal Geração Empreendedora no YouTube e siga Fernando Gregório.